Música Ibama multa a empresa Chevron em 50 milhões de reais pelo vazamento de petróleo na bacia de Campos no Rio de Janeiro. Relatório aponta que diminuiu o número de mortes e infecções causadas pelo vírus HIV nos últimos anos. 97% dos pacientes com AIDS no país recebem tratamento de graça. No Brasil, desde 1996, o Sistema Único de Saúde distribui de graça os chamados antirretrovirais por meio do programa de DST AIDS. E veja também. Estudo mostra que o orçamento para a educação este ano foi quase cinco vezes maior do que o do ano de 2000. O relatório mostrou ainda que os índices da educação também melhoraram. Brasil caminha para assumir a liderança da produção mundial de biodiesel no ano que vem. Hoje a soja ainda é a principal matéria-prima adquirida da agricultura familiar para a fabricação do biodiesel, além da mamona. Brasil encerra jogos para pan-americanos em primeiro lugar no quadro de medalhas. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O orçamento de R$ 75 bilhões para a educação representa cinco vezes mais do que o setor recebeu no ano 2000. É o que mostra estudo do Ministério da Educação. Os dados indicam também que nos últimos anos aumentou o número de jovens que conseguem concluir o ensino fundamental e médio. Mais detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. Este centro de ensino médio de Brasília tem 1.500 alunos. Recursos públicos investidos diretamente na instituição pelo Ministério da Educação e Governo do Distrito Federal garantiram melhorias. O dinheiro foi aplicado, por exemplo, em três laboratórios de informática, duas salas de vídeo e no sistema de som do auditório. Os recursos também foram utilizados para o conserto das bombas de aquecimento da piscina, a sala de musculação e para as reformas nas quadras. A última aquisição, 23 TVs de 32 polegadas, uma para cada sala de aula, que acabaram de chegar. O investimento federal na instituição é de aproximadamente R$ 100 mil por ano. Os alunos dizem que os recursos fazem diferença na hora de aprender. Muita diferença. Aí faz o aluno querer estudar, faz ele ficar incentivado a buscar mais conhecimento com as coisas. Porque quando a escola é boa, o aluno também quer ser um bom aluno. Os investimentos começaram a chegar mais ou menos a quatro anos. Os estudantes contam que antes a escola não tinha tantos recursos. Eu me sinto com muita mais vontade de vir para a escola sabendo que o professor vai dar aula em um data show para nós. Não vai ser aquela coisa sempre falada, sempre maçante. Tem vezes que nós temos aula ao ar livre. Em algumas aulas nós temos aula ao ar livre. E isso faz com que dê mais vontade. Aquela coisa monótona de sempre a mesma coisa faz com que perca o interesse. Gosto de estudar aqui. Eu me orgulho quando alguém pergunta onde você trabalha ou onde você estuda. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu estudo no Setoleste. Investimentos realizados nesta escola de Brasília estão registrados no relatório Sinopse das Ações do Ministério da Educação lançado recentemente. O documento mostra, por exemplo, que o orçamento da pasta para este ano é de R$ 75 bilhões, quase cinco vezes maior do que o do ano de 2000, que foi de aproximadamente R$ 16 bilhões. Em 2000, o investimento brasileiro em educação em relação ao produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país, era de menos de 4%. Em 2009, passou para 5%. Segundo a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o país que mais aumentou os recursos para a educação básica, um crescimento de mais de 120% entre 2000 e 2008. O relatório mostrou ainda que os índices da educação também melhoraram. Aumentou o número de estudantes que terminam o ensino fundamental e o médio e a proporção de crianças que frequentam a educação infantil. Para a diretora desta escola de Brasília, investimento em educação significa qualidade de ensino. Com esses investimentos, nós passamos a aprovar, no último vestibular agora, nós aprovamos, no final do ano passado, 39 alunos. E só no meio do ano agora foram 17. E fora, temos tirado também o primeiro ano, o primeiro lugar do Enem, das escolas públicas do DF. E creio eu que é em função desses investimentos. O ministro da Educação faz uma avaliação positiva dos investimentos e afirma que a intenção do governo é continuar aplicando recursos na área. Nós resolvemos priorizar a educação fortemente e hoje nós podemos dizer que já estamos em um patamar muito superior ao herdado e vamos continuar alavancando os investimentos em educação até nos encontrarmos em um patamar que esteja à altura do potencial que o nosso povo já demonstrou várias vezes, sempre que as oportunidades se abrem para os jovens, para as crianças do país. E, conforme eu disse, é mais do que justo porque é o resgate de uma dívida histórica com o nosso povo. E a educação profissional está abrindo um mercado de trabalho para os estudantes além de tornar os jovens mais aptos para escolher o curso superior. Até 2014, o governo pretende qualificar 8 milhões de pessoas para o mercado de trabalho. William começou a fazer o curso profissionalizante em refrigeração aos 17 anos junto com o ensino médio, por influência do pai que trabalha na área. Hoje, aos 20 anos, tem emprego, comprou um carro e ainda é disputadíssimo no mercado de trabalho. Mas as conquistas não param por aí. Representei o Brasil em refrigeração lá em Londres, chamado no World Skills, uma competição internacional de aprendizagem industrial. Fui o primeiro lugar do mundo em refrigeração, tive prêmios, ganhei uma bolsa de faculdade, tudo através do Gustec. William foi um dos alunos do programa Brasil Profissionalizado, criado para fortalecer as redes públicas de ensino médio integradas ao ensino profissional e tecnológico, uma das metas do plano de desenvolvimento da educação. O objetivo é integrar conhecimento à prática e preparar o jovem para o mercado de trabalho. Veja a vantagem hoje, quando o jovem passa por uma escola em Galcenaia, fazendo um curso em qualquer área, ele vai estar apto a escolher melhor o seu curso superior. Porque, querendo ou não, é um aponte. Agora sim, eu posso escolher qual o curso superior que eu quero, ajuda muito. Porque, além de ele ter aquela mão de obra especializada, que ele vai adquirir numa escola profissional igual a nossa, Senai, ele vai facilitar o futuro dele mais ainda, em termos profissional e educacional em nível superior. O ensino profissionalizante é uma das prioridades do governo federal, como forma rápida de formação de mão de obra especializada, garantir emprego ao jovem e enfrentar a crise mundial. A meta do governo é profissionalizar até 2014 cerca de 8 milhões de alunos. Para isso, a ideia é expandir ainda mais o número de escolas técnicas no país. E os investimentos já estão garantidos. Esse ano, o Ministério da Educação, o governo federal, investiu 7 bilhões nas redes de educação profissional, tanto na rede federal, como nas redes estaduais, como em todos os nossos programas de educação profissional e tecnológica. No próximo ano, a previsão de investimento é 9 bilhões, e até 2014, a previsão é 24 bilhões investidos em educação profissional no país. Outras informações sobre como ingressar nas escolas técnicas na página eletrônica do Ministério da Educação, no endereço que aparece na tela. De hoje até quarta-feira, o Banco Central realiza o terceiro fórum sobre inclusão financeira. A abertura oficial do encontro será amanhã. Ao vivo, o repórter Paulo La Salve tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Débora. O principal tema do encontro é o acesso da população brasileira, principalmente de baixa renda, aos diferentes produtos bancários e financeiros do país. Agora, quem vai dar mais detalhes sobre o encontro que termina quarta-feira aqui em Brasília é Sérgio Odilon, chefe do Departamento de Normas do Banco Central. Boa noite, Sérgio. O senhor estava me dizendo agora há pouco que vai ser lançada amanhã aqui no encontro uma parceria nacional entre bancos públicos e privados, instituições públicas e privadas. Como que vai ser essa parceria e qual que é o objetivo dela? O objetivo do terceiro fórum é exatamente promover uma discussão nacional que nós estamos chamando de parceria nacional para a inclusão financeira. A ideia dessa parceria é incluir e congregar diversos agentes públicos e privados, bancos e não bancos, tem diversos agentes interessados, para que faça uma discussão para um sistema financeiro inclusivo, sustentável e inclusivo. Agora, eu falei aqui na abertura que a ideia é permitir o acesso da população brasileira, principalmente de baixa renda, a diferentes produtos bancários e financeiros. Quais seriam esses produtos? Tem diversos exemplos. Eu poderia utilizar o que você mencionou de baixa renda, a gente poderia utilizar, como exemplo, o microcrédito produtivo orientado, que é um crédito que é dado para pessoas que estão querendo constituir o seu negócio no início da sua vida e, com isso, você acompanhar esse crédito e acompanhar a atividade produtiva dessa pessoa e, com isso, você ir galgando novos financiamentos e aumentando a produção dessa pessoa especificamente. Agora, um tema que está relacionado à questão do microcrédito produtivo, da abertura de um pequeno negócio para uma pessoa, é ela saber utilizar esse dinheiro. A questão da educação financeira também vai ser discutida aqui no encontro? Perfeito. No tema inclusão financeira, são diversos elementos que são discutidos. São discutidos, por exemplo, formas de pagamento, acesso de pagamento e a inclusão financeira se insere muito concretamente nesse objetivo, porque o objetivo aqui é que tanto a instituição que vai conceder o crédito quanto a pessoa que vai receber o crédito seja educada financeiramente e tenha noção exata do que para aquele dinheiro, qual o destino e o objetivo daquele empréstimo, daquele dinheiro. Agora, o senhor me disse também que essa discussão é uma discussão que está sendo levada à tona em todo o mundo. Todos os países desenvolvidos em desenvolvimento estão discutindo esse assunto nesse momento. Perfeitamente. Esse é um assunto hoje de escala global internacional. Hoje, o G20 discute isso. O Brasil faz parte, é integrante de vários grupos de trabalho, inclusive, como tem uma cadeira, né, a chair, como se fala, desses grupos de trabalho e é um assunto que hoje é discutido em termos globais, com certeza. Muito obrigado pela entrevista, Sérgio. Voltamos ao estúdio com você, Débora. Obrigada, Paulo. As micro e pequenas empresas vão poder agora parcelar dívidas com o Sistema Nacional da Receita Federal. Segundo o Comitê Gestor, os débitos podem ser parcelados em até 60 vezes, corrigidos pela taxa Selic. O valor mínimo de cada parcela será de R$ 500. Será excluída do parcelamento a empresa que deixar de pagar três parcelas consecutivas ou não. Também perderá o benefício quem ainda tiver um saldo devedor após a data de vencimento da última parcela. O Brasil caminho para assumir a liderança na produção mundial de biodiesel no ano que vem. A estimativa é de que em 2012 o país produza quase 3 bilhões de litros do produto, superando a Alemanha, atual líder. E cada vez mais agricultores familiares têm se tornado fornecedores de matéria-prima para a produção do biocombustível. Os dados são do último balanço do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Enquanto em 2006 os agricultores familiares venderam o equivalente a 68 milhões e meio de reais em matéria-prima para as empresas de biodiesel, em 2010 este número saltou para mais de um bilhão de reais. No ano passado, mais de 100 mil famílias foram beneficiadas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. O agricultor tem a garantia da venda. Então, primeiro, ele tem um mercado garantido. E, segundo, ele tem assistência técnica. Em alguns casos ele tem semente. Em outros casos ele tem também um bônus. Esse bônus foi instituído pelo mercado, não foi instituído pelo MDA, mas ele também tem um bônus. Então, existem alguns pontos favoráveis. O principal, com certeza, é o mercado e a possibilidade nossa do governo de fazer a inclusão produtiva através de um processo em conjunto com a iniciativa privada. Hoje a soja ainda é a principal matéria-prima adquirida da agricultura familiar para a fabricação do biodiesel, além da mamona. Mas outras culturas já estão sendo testadas para diversificar a produção e beneficiar outras regiões. Um dos pilares desse programa é exatamente a diversificação na produção. E para isso a gente usa, tem pesquisas com o Pinho Manso, com o Dendê, com o Canola, com o Macaúba. São diversas alternativas, algumas em estágio um pouco mais avançado, algumas ainda em estágio inicial de desenvolvimento. O Brasil espera incrementar a produção de biodiesel e chegar à liderança mundial em 2012, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, superando a Alemanha. No Brasil, o produto ganhou força nos últimos anos. Hoje a mistura de biodiesel ao diesel do petróleo é de 5%. E antes de chegar à bomba de combustível, o produto passa por vários testes de qualidade. A importância da sustentabilidade. Nós sabemos que os combustíveis de origem fóssil, eles têm um limite de disponibilidade. E por meio do biodiesel, nós garantimos a sustentabilidade, que é a obtenção de combustíveis renováveis. O Ibama multou hoje em 50 milhões de reais a empresa Chevron, pelo vazamento de petróleo no campo de Frade, na Bacia de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que a empresa ainda está sujeita a sofrer novas multas. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, informou que a empresa Chevron foi multada hoje em 50 milhões de reais pelo Ibama. E tem um prazo de 24 horas para comprovar se agiu com base na licença ambiental e no plano de emergência. Com isso, o governo vai analisar se cabem multas adicionais. Segundo o presidente da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, dos 28 pontos de onde saía o óleo, hoje apenas um apresenta vazamento residual. Em nove pontos foram verificadas bolhas, que podem ou não confirmar vazamento. De acordo com ele, a companhia foi negligente. Houve atraso pela concessionária no processo de contenção do óleo. Um equipamento necessário para isso só chegou hoje ao Brasil. Nós não temos dúvidas sobre algumas coisas. Uma das coisas é essa. Ela foi negligente. Ela emitiu informações. Ela emitiu uma informação chave para nós, quando nós aprovamos o plano de abandono do poço, é de que o equipamento chave para cortar a coluna estivesse no Brasil e não estava no Brasil. Nós sempre imaginávamos que estivesse no Brasil. Quando chegou a hora de usar o dito equipamento, é que fomos informados que o equipamento está chegando. Não chegou ainda. Em nota divulgada no site, a empresa admite a responsabilidade pelo acidente e afirma que está trabalhando em conjunto com o governo brasileiro para conter, reduzir e eliminar o vazamento. Estimativas da Agência Nacional do Petróleo indicam que a vazão média de óleo derramado estaria entre 200 e 330 barris por dia. O número de mortes e infecções pelo vírus da AIDS em todo o mundo diminuiu em 2010 se comparado com o ano anterior. A conclusão é do relatório global sobre a epidemia da doença, que mostra que vem aumentando o número de pessoas que se tratam rapidamente. Aqui no Brasil, o governo pretende ampliar a testagem rápida da AIDS e voltar as atenções aos jovens de 15 a 29 anos. O relatório do Programa das Nações Unidas sobre HIV e AIDS aponta que no fim do ano passado, existiam no mundo 34 milhões de pessoas que viviam com a doença. Um aumento de 17% em relação aos números de 2001. Mas a ampliação de casos não teve como resultado uma elevação das mortes. Em 2010, foram 1 milhão e 800 mil óbitos, uma redução de 21% em relação ao pior momento da epidemia há 14 anos. Isso ocorreu de acordo com a ONU a partir da combinação de investimentos públicos e políticas de prevenção e tratamento à doença. Só no ano passado, estas medidas somadas evitaram 700 mil mortes. No Brasil, desde 1996, o Sistema Único de Saúde distribui de graça os chamados antirretrovirais por meio do programa de DST AIDS. Estes medicamentos combinados fortalecem o sistema imunológico dos infectados pelo vírus HIV. Isso permite que eles convivam com a doença com uma melhor qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, 200 mil soropositivos participam do programa no país. Para o grupo Arco-Íris, que há 21 anos apoia infectados com HIV no Distrito Federal, o tratamento foi um divisor de águas na luta contra a doença. Isso tem melhorado tanto na questão da perspectiva de vida, como também, acredito eu, que tenha contribuído muito na diminuição das infecções. A ONU avalia o programa de DST AIDS do Brasil como uma referência mundial, tanto que foi responsável nos últimos 15 anos pela redução em 42% no número de crianças infectadas pela doença por meio da transmissão vertical, quando a mãe contamina o filho na gestação. E para ampliar ainda mais o diagnóstico precoce da AIDS, o governo vai investir em testes rápidos nas regiões norte e nordeste. O Brasil ainda tem hoje algo como 250 mil a 300 mil pessoas que são soropositivos para HIV e desconhecem. Ora, se desconhecem a sua condição sorológica, não podem buscar o serviço para ser tratados. O fundamental realmente é expandir essa ação e o teste rápido é um instrumento fundamental para que isso possa vir a ocorrer. Outra preocupação do Ministério da Saúde é a população jovem, na faixa etária, entre 15 e 29 anos. 95% da população brasileira afirma saber que a camisinha é a melhor forma de se prevenir contra a AIDS. Mas nós vemos uma redução do uso da camisinha dos mais jovens. Por isso que a orientação, a mudança de atitude e formas de mudar a atitude dos jovens pode ser decisiva. Ou seja, divulgar onde os jovens se concentram, os vários segmentos, as ações de orientação contra a HIV e a AIDS, pode ser a melhor forma de mudar a atitude desse segmento da juventude. A Unedis avalia que mesmo no momento de crise econômica como atual, o acesso universal à prevenção e ao tratamento da doença requer investimentos até 2015. A meta é chegar neste ano com o teto de 24 bilhões de dólares investidos. No ano passado, o valor chegou a 15 bilhões de dólares. A partir de agora, os servidores públicos transexuais e travestis do Ministério da Educação passam a ter direito de escolher o nome que querem ser tratados em atos e procedimentos promovidos pelo MEC, além do crachá e do e-mail. A portaria que assegura esse direito foi publicada hoje no Diário Oficial e prevê 90 dias para que o nome social passe a ser usado. Esta decisão do Ministério da Educação faz parte da portaria de maio deste ano do Ministério do Planejamento que estabelece o uso do nome social adotado por travestis e transexuais aos servidores e servidoras públicas no âmbito da Administração Pública Federal. O Plano Viver Sem Limite, lançado na semana passada pelo governo federal, foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A Presidenta Dilma Rousseff explicou as ações previstas no plano e ressaltou que é um grande desafio construir uma sociedade inclusiva no Brasil. Nós vamos comprar 2.600 ônibus acessíveis para levar para a escola aquelas crianças que têm dificuldade de locomoção. Também vamos equipar 17 mil escolas públicas, as APAES e outras instituições de educação especial, com salas com recursos multifuncionais. Nós já deixamos reservadas 150 mil vagas para capacitar as pessoas com deficiência e aumentar suas oportunidades de conseguir um bom trabalho. Outra coisa importante nesse plano é que os jovens que recebem o benefício da prestação continuada, o BPC, e forem contratados como aprendizes, estes jovens poderão continuar no programa por até dois anos. Assim, eles têm chance de aprender uma profissão sem perder a proteção do benefício. Outra novidade importante é o retorno imediato ao BPC em caso de perda de emprego. O nosso desafio de construir uma sociedade inclusiva é imenso. A coisa mais importante é a gente acabar com o preconceito. A pessoa com deficiência pode viver sem limites, desde que nós consigamos eliminar as barreiras que a sociedade coloca no caminho das pessoas com deficiência. No programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff também anunciou a construção, no ano que vem, de 45 centros de reabilitação com serviços especializados em deficiência intelectual, física, visual e auditiva. A presidenta também informou que todas as casas do programa Minha Casa Minha Vida vão ter as portas mais largas e os corredores e banheiros mais amplos para facilitar a locomoção das pessoas com deficiência, além da construção de centros de treinamentos para cães guia. E a presidenta Dilma Rousseff gravou uma edição especial do Café com a Presidenta para os baianos. A presidenta falou do investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais no metrô em Salvador. A linha 2 será um metrô de superfície, com 20,5 km de extensão, 9 estações e atravessará 15 bairros de Salvador. Ela vai seguir ali pela Avenida Paralela, desde a Bonocô até o Terminal Metroviário Pau Brasil, onde fará conexão com o aeroporto e com os municípios ao norte da região metropolitana. O metrô vai melhorar a vida de muita gente em Salvador, porque ajudará a retirar parte dos 250 mil carros e 1.500 ônibus que circulam diariamente pela Avenida Paralela. Então, além de criar novas condições de transporte coletivo, vamos desafogar o trânsito na cidade. E o Brasil terminou os Jogos Parapan-Americanos na liderança do quadro de medalhas. O último dia de competição foi no domingo, em Guadalajara, no México. No total foram conquistadas 197 medalhas, 81 ouros, 61 apratas e 55 bronzes. Os Estados Unidos ficaram em segundo e o México em terceiro. Há quatro anos, nos Jogos Parapan-Americanos do Rio de Janeiro, o Brasil também ficou em primeiro lugar. Além das medalhas, o Brasil já garantiu 104 vagas nas próximas Paralimpíadas, em Londres, no ano que vem. E uma última notícia. O governo enviou ao Congresso Nacional o reajuste no valor do salário mínimo para R$ 622,73 a partir de 1º de janeiro de 2012. Um aumento de R$ 3,52. O número consta do orçamento para o próximo ano que o Congresso vai votar antes do recesso. O valor previsto antes era de R$ 619,21. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho